Bom dia, maternal! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe uma musiquinha bem legal, porém um pouco divertida. Ela vai precisar que a gente preste bastante atenção e se concentre bem na musiquinha, tá bom? Não pode rir dos erros das profs, hein? Porque a gente também não conseguiu fazer ela inteira direitinho, é verdade, tá bom? Um beijo! Tchau! Vamos brincar de Iapo, é assim. Iapo, Iapo, Iayae Iapo, Iayae E a boa, e a boa, e a boa, e a boa. E a boa, 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 e a boa E agora sim cantar.